Glória a Deus, toda honra e toda glória seja dada àquele que criou o céu e a terra. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém! Quantos estão felizes com Jesus nessa noite? Levante a mão! Meus irmãos, é um motivo de muita alegria poder estar mais uma vez nesta casa para juntos adorarmos e exaltarmos ao nome do nosso Senhor Jesus. Eu quero rapidamente agradecer a Deus por essa oportunidade, louvar a Deus pela vida do meu amigo, pastor Diego Pacola. Muito obrigado, tá bom? Pela oportunidade, Deus seja louvado pela vida do Senhor, da pastora Ana e também do apóstolo Valdivino. Muito obrigado por tudo que vocês fazem pela minha vida e pela minha casa. Nós somos muito gratos a Deus por isso e eu sei que eu não sou esse pregador que vocês merecessem que eu fosse, mas eu agradeço pela oportunidade. Agradecendo a Deus pela vida do apóstolo e do pastor Diego, eu também quero agradecer pela vida de todos os obreiros, pastor Ulisses. Deus abençoe todos vocês, Deus abençoe todos vocês, eu estava assistindo o senhor pregar, ele está chique demais, né? Rapaz, se Salomão tivesse vivo, ele ia vir lá de Israel para a Hortolândia só para usar essa roupa aí, rapaz. Está chique mesmo, não, está chique mesmo. Deus abençoe a vida do pastor Marcinho, Deus seja louvado pela sua vida e também o seu filho está aí, né? Eu estava assistindo a live da vigília e ele dá lugar, né pastor? Ele dá lugar, ele engatou uma terceira ali na vigília que ele não parava mais. Ele falava, vai senhor, vai uai e Deus te abençoe, tá bom? E eu quero agradecer a Deus pela vida de todos os irmãos que deixaram os seus lares. Eu vou ser breve, breve, até porque tem o pastor Marcinho após mim, porém eu vou ser incisivo. Deus abençoe o pastor Rogério, a Tamires, todos os irmãos. Aproveitando que nós estamos aí na expectativa do resultado da eleição, vamos falar sobre o dia que votaram dentro de um culto. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 1. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 1. O versículo é o de número 11. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 1. O versículo é o de número 11. Todos acharam, digam glória a Deus. Quem ainda não achou, diga aleluia. Eita, teve alguém ali que não achou. Nos diz assim o capítulo 1, o versículo de número 11. E fez o seguinte voto. Podem vos assentar, por gentileza? Meus irmãos, também eu quero agradecer a Deus pela vida da minha esposa, que está ali, missionária Neia. E com a gente ali, a nossa irmã, Heloísa, está toda chique de eita glória hoje. A Heloísa completou três anos de idade. A Heloísa é um milagre nas nossas vidas. Eu e a Neia somos casados há 13 anos. Porém, durante dez anos de casados, nós escolhemos, optamos, em não ter filhos. Por motivos particulares, mas eu vou compartilhar com os irmãos. O primeiro motivo é que quando nós casamos, nós não tínhamos casa própria. E foi mais ou menos assim, irmã. A gente entregou a vida para Jesus, no ano de 2008. Alguns meses depois, quase todo o culto que a gente ia, Deus usava alguém para falar com a gente. E a mensagem era essa. Irmão, Deus manda você casar. E eu dizia amém. Passava uma semana, Deus está falando aqui na frente, eu senti agora, viu? A irmã quase, o senhor viu aí? A irmã quase pulou aqui, olha. Era batata, irmão. Na outra semana, a gente ia para um culto. E no culto que nós estávamos, o pregador pregando, o pastor Rogério, do nada, ele apontava o dedo e dizia, aquele irmão ali. E eu dizia, eu, é você mesmo. Deus manda você casar. Eu dizia amém. Tinha culto que nós íamos, e o pregador não era usado para falar com a gente acerca disso. Mas no final, ele vinha e dizia assim para mim, varão faz assim com as mãos. Eu fazia. Ele me dizia, sabe por que eu pedi para você fazer isso? Por quê? Porque eu vi descer na sua mão uma aliança. Sabe por quê? E eu já pensava, Deus manda eu casar. Irmão, tinha culto, que o culto começava uma oração fervorosa. O grupo de louvor cantava, o céu descia na igreja. E acerca disso, Deus não falava comigo. O pregador pregava uma hora. E Deus não falava comigo. Então o pastor pegava o microfone e dizia, os recados da semana. Terça-feira, culto na casa da irmã fulana. Na quinta-feira, é campanha. Sexta-feira, nós vamos para o monte. No domingo, culto com a família. Amém, igreja. A igreja, amém. Vamos encerrar o culto. Eu pensava, esse culto Deus não falou acerca disso. Eu pegava a Bíblia, colocava debaixo do braço. E o pastor orava. As mãos para receber, que o grande amor de Deus e a graça. Aquele irmão que está ali, olha. Deus manda, Deus manda você casar. Então eu cheguei na minha sogra. E eu disse para a minha sogra, olha. Deus está mandando eu casar com a filha da senhora. E a Néia do lado, é Deus. Mas a gente não tem aonde morar. Minha sogra disse, vem morar aqui em casa. Esse foi o primeiro motivo. O segundo, paralelo a esse, é que eu achava, talvez você pense diferente, e eu respeito. Mas eu achava que seria muito difícil, mas muito difícil, educar a minha filha no mesmo ambiente que a minha sogra, irmão. Eu achava que seria assim, pastor Lice. Não tome essa água que está gelada. E a minha sogra entraria em cena. Deixa a menina tomar água em paz, rapaz. E o terceiro motivo foi porque a gente queria curtir o casamento. Nada contra quem casa e já tem filhos. Mas a gente queria curtir o casamento. Porém, quando deu dez anos de casado, começou a acontecer algo com a gente que começou a nos constranger. Quase toda semana, em algum culto, vendendo material na porta da igreja. Alguém chegava até nós e dizia, eu posso fazer uma pergunta? Faça. Vocês não têm filhos? E a gente dizia não. A primeira vez foi fácil para responder. A segunda vez foi fácil. Mas lá para a décima, aumentou o nível. As perguntas já não eram mais assim. Tinha gente que falava para nós. Vocês não têm filho porque não querem? Ou porque não podem? Aquilo começou a me machucar. Até que eu me lembro que eu não aguentava mais ouvir essas perguntas. Eu não sei se vocês entendem, mas eram pessoas que conheciam a gente na porta da igreja. A gente nunca tinha visto nem na fila da merenda. E a pessoa, intrometido. Todo lugar tem alguém intrometido. Tem ou não tem? Se estiver aqui, não olha para ele não. Mas todo lugar tem alguém intrometido, irmão. A pessoa chegava e já ia perguntando um monte de coisa. Até que teve um dia que eu cheguei de viagem. E eu fui para a casa da minha avó. Quando eu cheguei na casa da minha avó, a minha avó me perguntou. Alex, posso fazer uma pergunta? A sua esposa tem algum problema? Olha aí. E a minha filha gosta desse cinema. Ela vai cantar junto aí. E a minha avó disse. A sua filha, a sua esposa tem algum problema? Não, vó. E por que vocês não têm filhos? Eu falei. Não quero nem falar, vó. Vou embora. Um dia em uma cidade. Nós estávamos jantando. E uma irmã falou algo que me machucou. Ela disse. Quanto tempo vocês são casados? Dez anos. Dez anos. Ah, não. Dez anos de casado? É impossível que vocês não tenham filhos. Eu tenho certeza. Vai fazer um exame. Ou você, ou a sua esposa tem problema. Aquilo entrou como uma faca no meu peito. Eu sabia que nós não tínhamos problema. Mas ela falou com tanta propriedade. Que aquilo entrou no meu coração. Eu voltei para Jaú. Dirigindo. E quando cheguei em casa. Eu pensei. Só de raiva agora. Eu vou fazer um filho Jesus. E eu tenho um negócio comigo. Eu falo com muita humildade. Deus não precisa falar comigo acerca disso. Acerca disso. Deus não precisa falar. Mas se eu olhar para alguém. Uma mulher. E encanar. E apontar o dedo. E falar que está grávida. É batata. Fica grávida. Que nem eu estou pregando aqui. Se eu inventar. De apontar o dedo aqui nessa reta. E falar que vai ficar. A irmã fez que nem uma trix ali. Olha a irmã. Eu falo com muita humildade. Que nem eu estou pregando. Essas irmãs que estão aqui na frente. Que é mais fácil para pegar. Vai para lá. É só para não pegar você. Só pegar elas aqui. Eu vou contar um testemunho. De vários. Tem uma irmã na nossa igreja. Que nós somos padrinhos de casamento dela. Em um domingo. Depois do culto. Nós fomos na casa dela. E antes da janta. Eu olhei para ela e falei. Você está grávida. Ela disse. Eu não estou pastor. Está grávida. Ela disse. Eu não estou. Está grávida. Igual eu estou apontando aqui. Está grávida. Ela disse. Pastor. É impossível. Eu tomo remédio. Está tudo em ordem. Eu não estou grávida. Vamos jantar. Vamos jantar. Mas você está grávida. Na segunda-feira. Eu passei na frente da farmácia. E quem que eu vejo sair de lá com uma sacolinha na mão. O marido dela. Meia hora depois. Ela liga para minha esposa. Missionária. O pastor disse que eu estava grávida. E eu estou grávida mesmo. Fale para ele parar com isso daí. Ela engravidou. E veio a menina. A Manu. Três anos depois. Teve um chá de mulheres. Eu não sei aqui. Mas lá na nossa sede. Quando tem trabalho com as mulheres. Chá. No final. Os homens entram. Para comer de graça. Eu entrei. Catei o meu pratinho. O meu copinho. E eu estou sozinho. Lá no canto. E com cara de ninguém me incomode. Por favor. A Manu passou. E ela falou. Paz do senhor, pastor. Paz do senhor, Manu. Tudo bem. Atrás veio a irmã. E ela disse. Paz do senhor, pastor. Paz do senhor. Você está grávida. Ela agarrou a barriga. E ela saiu correndo. Que ela quase estourou o blindex da igreja. Resumindo. Na segunda-feira. Estava o irmão saindo da farmácia. Com a sacolinha. Meia hora depois. Ela liga. Dizendo. Agora chega. Eu estou grávida de novo. Então eu tenho isso comigo. Eu cheguei na Né. E disse. Você está grávida. Ela disse. Não estou. Está grávida. Não estou. Está grávida. Um dia de manhã. Ela acordou. E ela disse. Alex. Está chato isso daí. Para de falar. Que eu estou grávida. Eu falei. Eu paro. Porque você está grávida. Nós fomos pregar em uma cidade. E a Né passou mal. A Né gosta de comer palmito. É aquela velha história. De comer alguma coisa. E me fez mal. Cinco horas da tarde. Ela foi na UPA da cidade. Dobre atenção. Lá na UPA da cidade. A médica examinou ela. E disse. Olha. Você não tem nada. É alguma coisa que você comeu. Quando a Né está saindo. A médica disse. Eu posso te pedir só uma coisa. Pede. Faz um teste de gravidez. Que eu acho que você está grávida. A Né fez. E ela estava grávida. Quando ela ficou grávida. Eu pensei. Agora essa turma. De intrometido. Some da nossa vida. Só que não. Irmão. Entrou outro grupo. É aquele grupo. Que sabe de tudo. De gravidez. É aquelas irmãs. Que ela vai no médico. E ela fala para o médico. Que é para dar para a criança. É aquelas irmãs. Que geralmente. Elas falam assim. Olha. Você precisa me ouvir. Porque eu criei dez. Nada contra irmão. Tem gente que cria até trinta. E cria tudo bonitinho. Limpinho. Cheirosinho. Educadinho. Mas tem gente que do jeito que cria dez. A gente cria sessenta irmão. As crianças tudo fedida. Tudo suja. Cada dia na casa de alguém. Fica um ano na casa do cunhado. Quando a mãe vai buscar. Fala. Vem com a mamãe. A mamãe. Vem com a mamãe. A criança diz. Quem és tu? Desliga o ventilador aí. Quem és tu? Que eu não conheço. Então. Essas irmãs chegavam. E quando chegavam. Elas diziam para a Neia. Olha. Você está grávida? E eu dizia. Está grávida. Olha a barriga dela. Tinha gente. Que a Neia estava de sete meses. E ela de sete meses. Com a barriga grande. O umbigo para fora. Tinha irmã que falava. Nossa. Você está grávida? Eu dizia. Não irmã. Ela engoliu uma melancia. Parou na barriga. Eu sei que quando deu oito meses. Era uma segunda-feira. Umas sete horas da manhã. Eu estava socorrendo um amigo. A Neia ligou. E disse. Alex. Eu acho que a bolsa estourou. Marinheiro de primeira viagem. Eu fui no Google. O que fazer quando a bolsa estoura? Eu falei. Calma que eu estou chegando. Eu peguei ela. Levei ela para o hospital. Quando eu levei ela para o hospital. Eu chamei uma enfermeira. Veio duas. As duas vieram. E eu falei. Olha. Ela está achando estranha a cor do líquido. Tem foto? Tem. A Neia mostrou. A cor do líquido. Uma olhou para a outra. E fez assim. Sobe agora. Com ela na maternidade. Eu disse. Por que você olhou com essa cara? Olha. Com a experiência que eu tenho. A criança fez sujeira. Na barriga da sua esposa. Resumindo. A criança tem que nascer. Agora. Eu fiquei desesperado. Fui procurar um lugar no quarteirão de baixo. Não tinha. Fui parar o carro. Uns 200 metros do hospital. Subi correndo. Quando eu subi correndo. Cheguei ofegante no hospital. Um guarda. Do tamanho da minha esposa. Pegou e disse. Sua esposa. É uma baixinha. Que passou aqui. Eu falei. É. É ela. Ela está lá na maternidade. Eu apertei. O elevador não descia. Eu pensei. Eu vou subir a escada. Mas uma coisa. Pastor Ulisses. Era subir a escada. Há 15 anos atrás. Outra coisa. É hoje. Irmão. Quando eu cheguei lá no segundo andar. Eu não imaginava que o segundo andar de escada demoraria tanto. Quando eu cheguei. A enfermeira disse. Ajuda ele. Ele está pálido. A boca está branca. Eu falei. Cadê minha esposa? Cadê minha esposa? Está lá na sala do médico. Eu fui ofegante. Sentei. O médico pegou e disse. Cadê a caderneta da criança? A Né gritou. Está lá no carro. Ah não. Eu fui no carro. Peguei a caderneta. E eu me lembrei de uma mensagem que Deus me deu. Com o tema. O importante é aquilo que Jesus me falou. Acerca do paralítico no tanque. Ele está há 38 anos no tanque. Jesus chega e diz. Levanta. Toma tua cama. E anda. Ele levanta. Pega a cama. Sai andando. Um grupo de religioso para ele diz. Opa. Não te é lícito carregar a cama. Porque hoje é. Quando pensa que ele vai pegar a cama. Pastor Rubens. Voltar para o tanque. Ficar ali. Ele dá uma olhada. Ele diz. Aquele que me curou. Foi ele que falou para mim. Levanta. Toma tua cama e anda. Ou seja. No meio da diversidade. Eu preciso saber se Jesus falou que eu passaria por isso. Eu disse. Senhor. O senhor não falou nada. Então minha filha vai nascer. E a minha esposa vai ficar bem. Eu subi. A enfermeira já veio com uma roupa amarela. E diz. Vai se trocar que ela vai fazer a cesárea. Eu peguei a roupa. Entrei para o banheiro. E fiz duas orações. A primeira foi. Pai. Coloque a mão nesse parto Senhor. E a segunda foi. Não deixe eu desmaiar no parto. Eu sei que nós chegamos. 7h50 da manhã no hospital. Quando era 8h49. A Heloísa estava nascendo com 46 centímetros e 3 quilos e 200 gramas para a glória de Deus. Mediante isso que nós enfrentamos os constrangimentos por não querer ter filho no tempo que alguém quisesse. Eu comecei a observar a história dessa mulher. Que ela não tinha filhos. Não é porque ela não queria. E sim porque ela não podia. Ana era casada com Eucana. Eucana tinha por mulher além de Ana, Penina. Para ajudar a história de Ana, a Bíblia chama Penina de competidora. A Bíblia chama Penina de rival. O que é rival? Competidora. É aquele ou aquela que quer estar na sua frente. É aquele ou aquela que quer sobressair. É aquele ou aquela que quer ter aquilo que você tem. Mas nessa competição, irmã, Ana está em desvantagem. Porque lendo a Bíblia, em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 2, a Bíblia diz que Penina gerava filhos. Na competição, desse jeito, Ana ficou para trás. Capítulo 1, versículo de número 4, a Bíblia diz que quando Eucana ia oferecer sacrifícios a Deus. Ele oferecia porções aos filhos de Penina, plural, e filhas de Penina, plural. Chutando baixo, Penina tinha 4 filhos. Teólogos falam que ela tinha no mínimo 10. Imagine então a Rempa. Para ajudar, a Bíblia diz, não foi o diabo que serrou a madre de Ana. Foi o Senhor. Para ajudar a história de Ana, nessa competição, a Penina diz, a Bíblia diz que Penina irritava Ana excessivamente. O que é irritar excessivamente? É irritar de tal maneira de alguém falar, eu sou crente. Mas se você continuar com essa boca aberta, eu vou te quebrar no pau. O que é irritar excessivamente? É irritar de tal maneira de falar, olha, eu sou crente. Mas se você continuar me perseguindo, eu vou pegar o pau de amansalucos lá em casa e eu vou resolver isso daí. O que é irritar excessivamente? É irritar de tal maneira da pessoa ir na porta da escola. Bater no aluno, bater na professora, bater na diretora. Todo mundo ficar em volta, só me dá um pouco de retorno. E ainda dizer, eu sou crente, viu? O que é irritar excessivamente? É irritar de tal maneira da pessoa tirar a satisfação com alguém na porta da igreja. Pastor, na porta da igreja? É na porta da igreja. Nem todo mundo que vem para o culto é bonitinho, irmão. Nem todo mundo que vem para o culto dá vontade de apertar a bochecha. Nem todo mundo que vem para o culto dá vontade de fazer coraçãozinho e dizer, I love you. Tem gente que parece que vem com um demônio nas costas. Tem gente que parece que acorda de manhã, apóstolo, pega na mão do demônio e diz, bora atacar o terror em Hortolândia. Tem gente, irmão, que é apetitoso. Esses dias atrás eu vi uma pessoa, sete horas da manhã, atacando todo mundo na internet. Eu disse, como pode atacar todo mundo sete horas da manhã? Sete horas da manhã você está tomando café, está espreguiçando. Mas tem gente que é apetitoso, irmão. Penina irritou tanto Ana, que olhando a Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1, versículo de número 8, dá a entender que Ana foi uma mulher que enfrentou a depressão. Eugana chegou para ela e disse, por que choras? Por que não comes? Por que está triste o teu coração? Não te sou eu melhor do que dez filhos? São os quatro sintomas de uma pessoa depressiva. Só chora, não come. Tudo que faz nada está bom e está com a alma angustiada. Parece que eu vejo Penina dizendo, você é uma maldita. Você é uma infrutífera. Você é uma mulher que não pode dar luz a filhos. Olha Ana, está vendo? Você não sai da cruzada de milagre e não tem um testemunho para contar. Eu nem crente sou. E eu pego um filho por um braço. Pego outro pelo outro. Jogo outro no pescoço. E o outro eu vou dando chute para ele andar. Agora você? Deus te esqueceu. Deus te abandonou. Deus não tem nada com você, Ana. Desista, Ana, de ir para culto, para pedir para Deus abrir a tua madre. Mas acha um momento na Bíblia que Ana desce do pedestal para debater com Penina. Por quê? Você não gasta saliva para provar quem você é ou você deixa de ser. Um leão em silêncio coloca mais respeito do que dez cachorros vira lata latindo. Foi um pensador que disse que se você parar para atacar pedra em todo cachorro que te late, você nunca chegará no seu objetivo. Mas a Bíblia Sagrada vai dizer que Ana dá uma olhada para a direita, dá uma olhada para a esquerda. Em meio à perseguição, ela dá uma olhada e diz, quer saber de uma coisa? Ficar dentro de casa num dia como esse não vai resolver a minha história. Eu quero Ana dar uma olhada e dizer, eu sou melhor do que... Vigia, varão, que o negócio não é com você hoje. Mas para onde você vai? Eu, eu vou para o culto hoje da glória a Deus. E eu comecei a me questionar, como é que Ana, no meio de uma perseguição, consegue ir para o culto adorar a Deus? Aí eu descobri que o nome Ana, no hebraico, significa aquela que tem muita graça. Ana é o tipo da mulher que está sendo perseguida, mas ela pega a Bíblia, coloca debaixo no braço e diz, eu vou para o culto, porque eu tenho muita graça. Ana é o tipo do crente que a porta até pode estar fechada, mas ela diz, eu vou para a cruzada, porque Deus vai abrir, porque eu carrego a graça de Deus. Ana é o tipo da pessoa que a dispensa pode estar vazia, mas ela coloca a roupa, coloca um sorriso no rosto e ela diz, eu vou dar glória a Jesus, porque eu tenho muita graça de Deus. É por isso que eu preciso abrir um parênteses nessa noite para dizer, você precisa tomar muito cuidado com quem você se levanta. Você precisa tomar muito cuidado com quem você ataca. Você não sabe o grau de intimidade que ele tem com Deus. Você quer perseguir, vai perseguir o demônio. Você quer caluniar, vai caluniar o satanás. Você quer pegar seu celular para atacar alguém na rede social, pega e vai atacar o demônio. Mas não toca em quem tem muita graça de Deus na vida. Pastor, mas ele não prega, pode até não pregar, mas ele tem muita graça de Deus. Pastor, mas ela não canta, não faz pibrato, não faz melisma, não faz falseira. Pode até não fazer, mas quando ela dobra o joelho, a graça de Deus desce na casa. Pastor, mas eu nunca vi ele profetizando. Você pode até nunca ter visto ele profetizando. Mas quando ele caminha, ele caminha com a graça de Deus. Ana é o tipo do crente que prega com graça, canta com graça, levanta a mão com graça, adora com graça. Fica de pé com graça, dá aleluia com graça, dá glória com graça. Fala a língua com graça, profetiza com graça, vem para o culto com graça, trabalha com graça, amossa com graça, janta com graça, toma café da manhã com graça. Ela vai para o culto, quando ela vai para o culto, ela tem decepção, porque o pastor está sentado na cadeira. Tem uma versão que chama a Bíblia Viva, que vai dizer, estava sentado, encostado num pilar como de costume. Pastor Pacola, o pastor ali chegava no culto, encostava no pilar e ficava só observando. Vamos ver quem vai dar glória, vamos ver quem vai dar aleluia, vamos ver quem vai levantar a mão. De repente, ele olha para alguém no meio do culto, que a dor na alma é tanta, que não sai palavras da boca. Eu não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo. A luta é tanta, a prova é tanta, a diversidade é tanta, que quando dobra o joelho não sai palavras, sai gemidos da alma. Ele dá uma olhada e ele diz, porventura, tu estás embriagada. A essa hora do dia, irmão, se Ana fosse uma irmã, que eu já vi por aí, ela ia levantar, ia apontar o dedo na cara do pastor, ia dizer, pastor, o negócio é o seguinte, estou entregando a regência. Eu estou lá em casa, numa guerra, com uma perseguição, com uma mulher chamada Penina. Eu venho para o culto para receber uma palavra. E o senhor ainda diz que eu estou chapada, mas não. Ana dá uma olhada para o pastor e diz, como que é pastor? Pastor, deixa eu te dizer uma coisa, não tenha a mim como uma mulher vadia, pois eu sou atribulada de espírito. E tem outra, pastor, eu vim para esse culto hoje, não foi atrás de pastor, não foi atrás de pregador, eu vim atrás de quem pode me entregar o milagre de verdade. E eu estou tão crente, mas tão crente na glória, que eu vou fazer um voto. Eu não vou votar no Lula, não vou votar no Bolsonaro, ainda que eu precise exercer a minha cidadania. Mas o que eu preciso? Abrir a minha madre, eu vou fazer um voto com quem pode resolver meu problema. Eu vou fazer um voto, se Deus me der um filho, só para eu esfregar na cara de Penina. Eu não vou passar na falha, na cabeça, eu vou entregar ele. Vai entregar para quem irmão? Para Deus? Para quem irmão? Para Deus. Ele coloca a mão na cabeça dela e diz que o senhor conceda a tua petição. Ela diz como que é, pastor, que o senhor entregue na tua mão aquilo que você veio pedir nesse culto. Ela levanta, arruma roupa, pega na mão de Eucana, Eucana dá uma olhada e diz, O que está acontecendo com tu, mulher? Você saiu de casa birrenta, bicuda, perguntei se tu estava bem. Tu falou dez vezes que estava tudo bem, mas eu sabia que você não estava bem. Pois é, paixão, pois é meu love, pois é meu nego, pois é bombom, pois é docinho. Eu fui para o culto, e o pastor que estava ali, liberou a palavra para mim. E ele disse que aquilo que eu fui pedir, Deus estava colocando na palma da minha mão. Então vamos para casa. Ele chega na casa dele e arrasta ela, bora para o quarto, para o quarto, para o quarto. Fazer o que, pastor? Foi namorar, irmão. Foi para o Sambar e Love. Pastor, está na Bíblia isso? 1 Samuel 1, versículo 19. Alguma versão vai estar com o Abiton. Em outra versão vai estar com a Seu. Mas na King James vai estar. Então, Eucana teve relações sexuais com Ana. Eucana sabia que Ana queria um filho. Eucana deu uma olhada e disse, de Marte não vai vir filho. Ele vai, namora a madrugada inteira e o tempo passa. E nada melhor do que o tempo para mostrar quem é e quem não é. Nada melhor do que o tempo para mostrar o que Deus faz ou deixa de fazer. O tempo passa. Parece que eu vejo Eucana chegando do serviço, passando a mão no muro da época, Eucana percebendo que tem um buraco. Eita, que o rato comeu aqui esse muro. Ele vai tomar banho, pega o sabonete. Rato miserável, mordeu meu sabonete. Eucana está dormindo com três meses. Ana bate no ombro do dedo. E nego, estou com vontade de comer um negócio que eu não sei o que é. Não sei onde tem. Você está doida, mulher? Vai dormir. Está quatro meses. Ana acorda. Eucana diz, estou sentindo chute na minha barriga. Vai dormir. Está seis meses. Essa barriga de Ana começa a crescer. Penina, perseguidora. Começa a dizer, eu sei que você está com um papinho que foi lá na cruzada de milagre. E Deus te entregou aquilo que você pediu. Mas você é uma maldita. Você não pode ter filho. Arranque isso daí da tua cabeça. Isso daí é verme na tua barriga. Sabe por que está grande? Ela um briga na tua barriga. Sabe por que tua barriga está grande? Isso daí é barriga d'água. Você não pode dar luz a filho. Mas quando dá nove meses, é comprovado pela medicina, que a mulher que não podia dar luz a filho, está buchuda. E segura, porque Samuel está chegando por aí. É, penina, casa caiu. Mal do urubu é achar que a onça está morta. É isso que é gostoso. Alguém achar que você não vai chegar. Alguém achar que Deus não vai fazer. Alguém achar que você vem no culto à toa. Alguém achar que você grava playback à toa. Alguém achar que você baixa a hino no celular à toa. Alguém achar que você sobe no monte e faz campanha à toa. É isso que é gostoso. Porque aonde Ana foi humilhada. Aonde Ana foi desprezada. Aonde Ana foi rejeitada. Aonde Ana foi maltratada. É aonde penina vai ter que ver. Samuel dando glória a Deus. Samuel dando aleluia. Samuel dizendo glória a Deus. Mamãe pastor. Eu ainda não entendi. Eu vou te explicar. Aqueles que te humilharam. Aqueles que te maltrataram. Aqueles que te desprezaram. Aqueles que falaram que Deus não ia fazer nada na tua vida. Vai ter que ver você com o teu milagre. Dando glória com o teu milagre. Aleluia com o teu... Eu vou profetizar de novo. Que tem uma meia dúzia aqui. Entendeu? Pastor. Mas eu não gosto de mensagem de vingança. O problema é teu. Então rasga da bíblia Davi dizendo. Parece que eu vejo Davi dizendo. Eu não aguento mais esse bando de boca aberta. Quer saber de uma coisa? Prepara perante mim uma mesa. Na presença dos meus inimigos. Unja a minha cabeça. Com o olho meu cara e se transborda. Na hora de caluniar caluniou. Na hora de afrontar afrontou. Na hora de atacar na internet atacou. Agora pode preparar. O teu milagre vai virar notícia na sua cidade. Levante as duas mãos para o céu. Epa! Eu já estou ouvindo uma língua estranha de quem veio para a guerra aqui. Eu vou profetizar para quem veio adorar. Depois desse culto tudo muda na tua vida. Depois desse culto Deus abre a porta para você passar. Depois desse culto mil vai cair do teu lado. Dez mil a tua direita mas tu não serás atingido. Depois desse culto prepara. O crack sai da tua família. Cocaína sai da tua família. A depressão sai da tua família. Pornografia sai da tua família. A lascivia sai da tua família. Pastor! E se a porta não abrir para mim passar? Descansa! O Deus que a gente serve é tão grande. Que porta fechada não é sinal de derrota. Noé contemplou a salvação da família. Com a porta aberta não. Com a porta fechada. Elisão viu o menino reviver. Com a porta aberta não. Com a porta fechada. Elisão chegou para a mulher e disse. Pega o vaso emprestado e deixa a porta aberta não. Deixa a porta fechada. Deus livrou o Daniel da cova. Com a porta aberta não. Com a porta fechada. Deus levou sadraque, mesaque e abelida e nego. Eu vou pregar. Está fornalha. Com a porta aberta não. Com a porta fechada. Jesus apareceu para os discípulos. Com a porta aberta não. Com a porta fechada. Jesus fez a fila de Jairo Reviver com a porta aberta Não com a porta fechada Então se alguém fechou a porta Para você passar Pode preparar Deus vai operar com a porta fechada Sobe teu glória Sobe teu aleluia Eu estou sentindo Que ele vai renovar alguém aqui Jesus eu quero te pedir Agora Só quem é vaso de honra E entrou para receber Enche ele Enche ela De azeite Agora Já pegou uma ali Pegou dois aqui Três aqui Saindo uma quarta como essa Chegar aqui para a luta da glória Era melhor ter ficado em casa assistindo a novela Quem entra na chuva Entra para se molhar Quem vem para a fogueira Vem para se queimar Quem vem na cruzada de milagre Vem para dizer Deus está abrindo a madre Epa Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Cadê os vasos? Cadê os profetas? Cadê os atalaia? Pastor eu até quero pular Mas se eu pular Vou escandalizar Escandaliza nada O que escandaliza é sair daqui para o motel O que escandaliza é mandar foto pelada Ser cheio do Espírito É privilégio Epa Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí O Espírito de Deus Vai renovar Pelo menos dez crente que veio para a guerra Agora Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Deixa a chapinha embora Deixa a maquiagem borrar Deixa o paletão nessa Mas eu estou sentindo que ele vai abrir madre aqui Ele é para a lacanda raia Vou dar para a cama do que Miniquib do como Do que Miniquib do como Do que Quem é morto? Eu já não estou normal aqui apóstolo Quem é morto? Procura cemitério Mas quem quer a presença do Deus de Ana? Recebe 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 Ele vai tomar os vasos aqui Ele vai tomar os profetas aqui Ele vai tomar os atalaios aqui Depois desse culto Deus levanta a Ana Depois desse culto Deus levanta a Débora Depois desse culto Deus levanta a Jeremias Depois desse culto Deus levanta a Bakuque Abre a tua boca Ana Você não deve nada para a Penina Você não deve nada para o demônio Eu estou sentindo de liberar a palavra Que aquilo que não te mata te deixa mais crente Aquilo que não te mata te deixa mais cheio Aquilo que não te mata te dá mais graça Eu vou te dar um minuto Olha aí Cadê os profetas dessa casa? Cadê os atalaios dessa casa? Cadê os atalaios dessa casa? Cadê os adoradores dessa casa? A coisa mais gostosa que tem É entrar no culto como esse E dar uma rachada de língua na cara do demônio E dizer você está batendo Mas eu ainda tenho a presença do Espírito Quem tem essa presença? Olha aí Meu Deus da glória Olha aí Aqui a gente não precisa de maconha Aqui a gente não precisa de cocaína Aqui a gente não precisa de lançar perfume Aqui a gente pula cheio da presença Quem vem? Quem vem? Quem vem? É macica da raia Ele é baralacã da raia súbia Eu vou te dar um minuto Segura na mão desse irmão Segura adorando para mim terminar Mas segura na mão dele Andador, 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 andador Se você perceber que ele está meio morto Larga dele Se você perceber que ela está meio parada Larga dela Mas segura Meu Deus do céu Eu tenho um recado para quem veio para a guerra no culto hoje A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 1 versículo 7 Que todo ano isso acontecia Mas em 1 Samuel capítulo 2 versículo 21 A Bíblia diz que o Senhor se lembrou de Ana E entregou a ela três filhos e duas filhas É Deus dizendo Você passou vários anos em geral Mas agora que a Madriabu pode preparar a churrasqueira Pode preparar a Coca-Cola Pode preparar a grelha E pode soltar o hino sabor de mel Quem me viu passar na prova e não me ajudou Isso é uma graça Isso é uma autoridade Olha aí, 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 olha aí Quando ele chega é assim mesmo Alguém pula Alguém roda Alguém grita Alguém marcha para os pauliches É a presença do guerreiro Olha aí Pegou Pegou Meu Deus Recebe um milagre aí Eu já estou até com dor de quem te humilhou Eu já estou até com dor de quem te desprezou Eu já vou avisando É melhor pagar uma pizza para você É melhor pagar uma coca para você Depois não adianta querer pagar pau, não Deus está abrindo a tua madre nessa hora É barraia Urabacalabarala xéria Eu vou te dar Tem alguém gerando aqui no altar, apóstolo Tem alguém gerando aqui no altar, pastor Rubens Tem alguém que veio para a marcha aqui no altar É isso aí, você dá glória, daí eu dou glória daqui Você dá aleluia, daí eu dou aleluia daqui Você fala em língua, daí eu falo daqui Pula noiva Grita noiva Nenhuma condenação há Para aqueles que estão em Cristo Jesus Pega Pega Nenhuma condenação há Eu tenho uma notícia para o demônio Essa gravidez não será abortada Você vai gerar do jeito que você quer Vai ter a cor que você quer Vai ter o cheiro que você quer Vai ser do tamanho que você quer Quem te humilhou vai ter que te pedir perdão Quem disse que não ia dar em nada Vai ter que ver Samuel dando glória a Deus do teu lado O tempo de cantar chegou na tua vida Man Man